O que é o mar sem me pegar Nosso março não pode passar É na morte direita Sem saber como vai Vai, querido! Fora a luz que me engana Pode deixar O que é o mar sem me pegar Nosso março não pode passar Ai, querido! Ai, querido! Que desarei! Vamos lá, vai! Vai, 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 vai! Só não vai ter que ver Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Uh! E isso é isso! Ai! Que duva lá na mar se chão Souba em casa com essa luz Tama que eu digo uma coisa A minha ser uma energia O som é a filha de foco de mim O antes só eu vou passar Só um preço não quer Coi ponto de qualquer Vai, querido! Música